Ana Furtado posta fotos curtindo dias de sol e agita o web Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades Logo após a vinheta A apresentadora Ana Furtado agitou a web ao recordar cliques curtindo dias de sol Cheia de estilo, a ex-global apareceu aproveitando o verão ao lado do esposo, diretor Boninho e de amigos Para os momentos em um barco em meio à natureza, a artista apostou em uma roupa de banho estampada Ana Furtado então combinou o biquíni e a saída de praia em grande estilo A famosa também chamou a atenção com suas curvas saradas A mulher do diretor global impressionou ao aparecer sentada em um balanço e exibindo sua barriga mega torneada Nos comentários da publicação, a famosa recebeu vários elogios Gata elogiou um Que lindos! Amei! Aprovou o outro O que vocês acharam das fotos postadas por Ana Furtado e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades Um abraço e até a próxima!